Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Inundir, se ferir Seu amor é desse jeito Seu amor é desse jeito